Fala galera do Wolfmanaria, voltando com mais um videozinho comentado para vocês e estamos aqui hoje para falar aí das primeiras notícias dadas pela DICE sobre a última DLC de Battlefield 1 que se chamará Apocalipse. A DICE divulgou algumas informações sobre essa DLC, inclusive o mês a qual ela estará disponível para quem é premium, em fevereiro, não disse a data, mas o mês a gente já sabe que vai ser fevereiro. Então vou falar aqui para vocês os mapas que virão nesta DLC que foram divulgados pela DICE. E são cinco mapas, sendo que dois desses são para o novo modo de jogo que se chamará Cavaleiros do Céu que é o mesmo que o ataque aéreo que nós temos aí no BF4. Então vamos lá. O primeiro mapa a gente tem aí que é o Pachendale ou Pachendale, não sei como é que se pronuncia, até porque é uma área rural na Bélgica, então a gente, né? Enfim. Mas um deles é o Pachendale, um cenário ripilante de lama e sangue. Abra caminho através da devastação e proteja-se em esconderijos e ruínas. Vocês podem ver algumas imagens aí, é bem assustador o mapa, né? Parece ser bem bizarrinho, mas bonito. Isso aí é uma arte de concepção que a DICE chama, né? É só um desenho de como ela pretende que o mapa fique, não é a versão final do mapa, logicamente. O outro mapa se chama Caporeto. Lutin tem cheiro dessas montanhas próximas ao rio Isonzo, enquanto os austro-húngaros enfrentam o exército italiano, colina acima. Aí estão vendo algumas imagens ou uma imagem da arte que a DICE elaborou para esse mapa. Bonito também. Rio Some, um dos campos de trigo pitorescos pelo rio Some, transforma-se no inferno na terra com as barragens devastadoras de artilharia. Show de bola. E aí nós temos os dois mapas que serão, virão aí para o modo de jogo Cavaleiros do Céu, como eu já falei. Um deles é o Fio da Navalha, participa em combates frenéticos entre picos nevados, enquanto pilotos britânicos e alemães lutam por controle nesses mapas, nesse mapa intenso. E o outro é A Caminho de Londres, com seu companheiro Cavaleiros do Céu, participe de combates aéreos acima da capital britânica no novo modo de jogo Ataque Aéreo. Então esses aí já foram, né, os mapas, serão os mapas que serão disponibilizados, que virão na última DLC do Battlefield 1 Apocalypse, que já vai estar disponível para quem tem prêmio em fevereiro, sem data mencionada. Já se sabe que terão armas novas também, gadgets novos e aeronaves novos, mas isso eu vou estar trazendo para vocês em uma outra oportunidade, beleza? Então isso aí foram só as primeiras notícias e a confirmação da próxima DLC e a última DLC, que se chamará Apocalypse, e estará disponível para quem tem prêmio a partir de fevereiro. Então era isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like. Compartilha aí com seus amigos, mostra aí para quem você acha que deveria ver esse vídeo, se você curtiu, né, deixa aquele like e tal, favorita. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ver mais comentários como esse e outros. Marca o sininho aí, as notificações do sininho aí, para você estar recebendo avisos de novos vídeos. Mesmo que você seja inscrito, desmarque e marca novamente, porque o YouTube anda bem bugado com relação a isso. E é isso, beleza? Eu vou indo nessa, valeu, um abraço, até mais, falou, fui! Não, 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 não... Eu acho que você tem um inimigo.